Vamos lá, vamos lá no meu sucesso A tos aqui em frear Jóscar e Freitas E essa é a apaixonada Ao te ver, pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tão bom conta No meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito A nossa paixão E agora não vou direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Dede dos meus Menorada a minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder o povo te ver Jovem E agora eu não vou direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, desde os meus Que volta de louca que eu tenho de ser lá comigo Cala a sua boca bonita, beijo meu Licença, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Licença, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver E aí 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 E aí